Falando aí dessa chuva e nós temos a informação que teve chuva forte em Joinville. Vamos ver o detalhe na reportagem como ficou a maior cidade do estado com essa chuva do fim de semana? Os vídeos feitos por moradores mostram como ficou a rua Aulo Abrão Francisco, que faz esquina com a rua Paranaguamirim, zona sul de Joinville. A força d'água formou um rio onde antes era passagem de veículos e pedestres. Com a enxurrada, até um peixe parou na calçada. Pela manhã, os moradores precisaram unir forças para retirar as pedras que ficaram sobre o asfalto. A síndica do condomínio reclama que a rua de asfalto, nesse trecho, não tem boca de lobo. A estrutura poderia ter dado vazão à água da chuva e aliviado os transtornos. Quando começa a chover como agora, daqui meia hora fica tudo alagado. Já na rua Kurt Meinert, um deslizamento de terra interditou o acesso a essa residência e colocou em risco a estrutura do muro do vizinho. A defesa civil cedeu lonas para amenizar o encharcamento do solo. Já no bairro Anitta Garibaldi, moradores ficaram isolados. A tempestade, que começou por volta das 8 horas da noite, invadiu estabelecimentos e pegou comerciantes de surpresa. Esse carro também ficou ilhado no meio da correnteza. Sem acesso, muitos motoristas tiveram que esperar no meio da avenida. Apesar do susto, não houve registros de desabrigados ou desalojados. Nesse endereço localizado no bairro Jarivatuba, zona sul de Joinville, o muro feito de concreto, que tinha 20 anos, desabou e afetou pelo menos três residências. Ninguém se feriu. Olha, foi muita água. Segundo a defesa civil, em uma hora choveu 33 milímetros, o que era o esperado de acumulado para uma semana. Uma lona também foi colocada para amenizar a possibilidade de novos deslizamentos no local. Outros dois pontos de desbarrancamentos foram registrados na cidade e pelo menos dez bairros afetados. Segundo a defesa civil, a maré estava baixa, mas choveu muito em um pequeno espaço de tempo.